Olá pessoal, bem-vindo! Eu sou o Dan Robson de MyNard, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos fazer mais a continuação do nosso Hard Baby Frame, gente estamos com o Kong aqui eu queria primeiramente agradecer o pessoal que ainda está fazendo aqui nossos Pix, ajudando bastante o canal ali naquele verdinho lá em cima você tem o Pix Live, você pode mandar uma mensagem na live e aqui o Pix tradicional, também estamos com uma live aqui na Trovo já, se fosse você tem um monte de item, vale a pena você participar aqui, viu? bom, eu vou mostrar pra vocês aqui a build que vou usar, primeiro vou mostrar a missãozinha pra vocês quero agradecer aqui pessoal, o Alexandre, o Abel, o Romero, o jovem, tá? todo mundo que anda fazendo Pix aqui, obrigado de coração primeiro vou mostrar qual que vai ser a missão nossa, tá? é o seguinte, você vai ter que vir aqui gente, ó eu estou fazendo o aço, certo? Então o pessoal que está acompanhando aí, rapaz tem um ano e pouco já está aqui aos pouquinhos a gente está fazendo, tá? eu estou liberando o aço, agora estamos aqui no planeta Merc... não, Mercúrio não, Saturno, tá? eu vou fazer uma missãozinha aqui de resgate, com o próprio Kong é rapidinho, viu? vai ser rapidinho bom, vou mostrar aqui a build e explicar um pouquinho pra ela o que eu estou fazendo com a build eu sou também com uma bramacuba não fiz uma build assim específica pra sair matando, mas pra deixar com o Kong, tá? então vamos aqui em aprimorar eu vou mostrar aqui a build, primeiro deixa eu só tirar aqui nossos agradecimentos, valeu gente pela cooperação aí de coração, acho que o resto pode até deixar aqui, tá? deixa eu tirar aqui o restinho só pra não ficar tanta tela poluída que o pessoal gosta de ver ó, lembrando hein, live, vem assistindo a Trovo tem lojinha lá na lojinha nossa tem Sarin Prime tem Volt Prime rapaz, vai vir coisa aí, vai vir coisa brava aí, se fosse você eu acessaria aqui as nossas lives pra você ficar ciente do que está tendo lá e também temos sorteios, tá gente beleza? seguinte nosso Kong aqui, tá? eu coloquei o Steel Pad só pra poder caber lembrando, nosso Kong é normal, tá? continha verde são todos o Air Frames normais eu não uso o Air Frames Prime nessa conta show? o guia principal aqui gente preparation pra que esse preparation aqui? isso aqui quando eu entrar na missão eu vou estar com full mana e seria no full mana sem energia, né? pra poder apertar o 2 e sair voando basicamente eu vou usar o 2 fumacinha aqui do nosso Kong, tá vendo? e vou ir até o rapaz do resgate show? o que eu vou fazer também? antes de apertar o 2 eu vou apertar o 1 tá vendo? pra chamar a nossa cópia aí eu troco deixo ele com a arma primária e eu fico com a melee tá? eu pus o Natural Talent aqui ó, tá vendo? pra ser mais rápido na hora de conjurar ele também aqui aumenta também ó na conjuração tá vendo? Speed Drift e Natural Talent certo? e aqui vai a duração ó Prime Continuity Constitution o Flowzinho, né? pra pra gente estar combando com o Flow aqui beleza? aqui, até se você precisar de espaço pode até tirar isso aqui, tá? se quiser, tá? aqui também coloquei ó mais duração o Energize e Guardian te falo que pra essa build aqui você nem precisaria usar, tá? agora vou mostrar onde pegar o Preparation vou passar rapidinho aqui gente só pra mostrar como tá a nossa brama não fiz uma build com os novos mods, tá? é só pra ter uma base, tá? tá com explosão vou deixar ela mais buildadinha ainda, tá? pode ver que ela tá com os porcento que a minha minha a minha tá minha deixa eu ver aqui ó deixa eu equipar ela a minha tá com 32% tá vendo? vou deixar um pouco mais mas calma, tem tempo pra isso, tá? tá aqui o nosso núcleo também não tá buildadinha ah não, já tá já tá um pouquinho buildadinha certo? tá com magnetismo e corrosivo radiação corrosiva desculpa show pra quem pedir aí depois não é sobre build, tá gente? é sobre a missão a nossa balinha aqui, tá? tá? conexão Ekawana-Huang punho-laka e golpeador-bala show? não dá pra matar o Asda mas não seria o ideal pra cá, tá? opa, temos um Riven temos um Riven tá, caga em Riven aqui show? tá aqui ó no lugar do Riven você pode pôr alguma outra coisa aqui no meu caso meu Riven tá dando chance crítica, tá? uh, tá forte esse Riven também rodei 50 vezes, né? é, acho que tá bom falou, gente? bom vamos mostrar missãozinha aqui ah combate smith aqui pra quem for fazer uma missãozinha aí de sobrevivência tá? põe o charme aqui, tá gente? o charme e o beat aqui, ó isso aqui dá uma diferença, rapaz dá uma diferença nessa posição aqui tá? isso aqui foi uma dica do nosso amigo Void Fissuri, rapaz é, rapaz foi bacana isso aqui show? e vamos lá tá aquele pau show? uh, o preparation Dan, aonde eu pego o preparation, Dan? por favor, me explica tá bom, aqui tá vendo o sindicato aqui, ó tá vendo isso aqui, ó árbitro do ex é, o que é? árbitro do ex é, o que é? tá? por mais que seja o seu inimigo o que eu vou visitar mesmo que ele for seu inimigo não tem importância, você pode visitar ele e você vai ter que trocar isso o seguinte como eu consigo esse mod? libera todos os planetas todos os planetas aí você vai ter um alerte chamado arbitragem na arbitragem você vai farmar essência de aço opa nossa, tela azul, deu tela azul essência vitus aqui na essência vitus olha que interessante além do preparation e outros mods tá? tá aqui ó tá custa 30 essência vitus você tem os novos mods galvanizados é, muito bom isso aqui é, onde você consegue? tá vendo aqui ó essência vitus tá? então vou mostrar pra vocês aqui na 1 tu vai conseguir essência vitus porque o vídeo vai ser tão rápido vai ser vup! é muito rápido mesmo o vídeo você vai ver o que vai ser gente eu tô trazendo pra loja se for ter você em breve 4 mil platinas vai estar disponível na loja em breve eu vou fazer um vídeo depois, tá? mas já fica aqui antenado se eu for ter você tá? o que você faz? libera todos os planetas depois de liberar todos os planetas tudo que for tudo já pisca em azul rapaz faz tudo não tem jeito vai ter que chorar em outro lugar vai ter que fazer você vai ter o que aqui ó quer ver? o alerta vai ter isso aqui ó tá? esse alerta gente ele muda hora em hora, tá? talvez seja uma missãozinha que você não goste tá vendo aqui ó que é deserção eu... eu odeio deserção então espera daqui 35 minutos vai vir outra missão pode vir sobrevivência pode vir defesa aí você escolhe o que você quer e tem uns bônus dos personagens tá vendo aqui olha a Cronin com 300 de dano rapaz mas eu não vou fazer deserção eu odeio isso aqui então vamos continuar no nosso mundo normal aqui eles estão em Saturno e vai fazer a missãozinha aqui de resgate beleza? cliquei aqui ó inimigos level 122 e 124 lembrando que no aço tá gente? os inimigos tem nível 100 mais vida, escudo e armadura 250% show? vamos aqui ó e bora rapaz, essa vídeo aqui vou deixar os vídeos do Kong aqui pegando uma relíquia por minuto opa, pera, 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 pera pera, pera, pera deixa o jogo solo senão já sabe né? resgate tem que ser rapidinho chegou ali você vai ver como vai ser rápido pá e deixa o like no vídeo deixa o like porque tem você sabe que tem gente que tá de olho em você rapaz você sabe que tem baby tail aí né? ele fica só de zóio ó ó ó ó ó ó ó baby tail só de zóio em ti tu que não deu ele lá pra você ver se ele vai dar no seu pescoço bom chegou aqui que eu faço gente ó a primeira coisa que eu faço aperto um certo? eu aperto o E ó pra poder ficar com a minha milizinha e bora, entendeu? o que eu vou fazer aqui? eu vou usar a fumacinha dele ó e tá aquele pau, tá vendo? tá aquele pau 2 caiu 2 de novo ó 2 de novo ai ai pera, aqui já não dá não, pera, aqui dá pera, seu passagem eu tenho dúvida se esse raio aqui vai tirar minha energia vamos testar? não tira pronto bora bora passando rápido voando tá? ninguém me viu rasteiro vai lá e vai de novo pra cá e sobe você vê que minha energia é contar? porque? que eu usei o modo de preparação entendeu? isso aí ó agora tô indo ó uma fumaça da desgai eu sou muito ruim um cara melhor que eu tem de monte então mas fica aqui a dica né? vai lá passou opa aqui aqui ó tô com o Kong ele vai sentar a vara nos bichos aí enquanto eu vou fazer o que? aperta aqui o X aperta o X de novo agora eu apertei o 2 posso vir por aqui? não posso vir por aqui ó posso apertar aqui também ou posso fazer o seguinte ó pera aí pera aí aperta aqui aperta o Y tá? vem cá de novo já foi o Y é o atalho que a gente tá usando aqui aqui para a D cultificada automaticamente tá? deixa o nosso Kong ali ó deixa o nosso Kong ali ó deixa o nosso Kong ali batendo aperta o inimigo ó aperta o 2 e vai embora taca ali pau taca ali pau vai corre 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 é isso aqui rapaz para espionagem ou sacanagem o que que faltou aqui? pera aí pelo botão? aqui pera aí pera aqui ó pronto de novo ah aqui é muito legal rapaz se você subir aqui ó ó ó ó ó ó ó até eu que que eu sou ruim pra cacete conseguir fazer imagina você você vai fazer rapidinho isso aqui ó olha lá não deu nem para esquentar o botão do mouse ainda olha lá rápido rapaz rapaz isso é massa demais bom gente você viu que como é muito fácil fazer com o Kong né então sim o Kong Prime tá disponível tá no vault ainda é inteligente o Kong Prime tá no vault mas o Kongzinho normal onde você pega o Kong normal Dan? lá no seu dojo vai gastar algum circuito pra fazer? é vai mas rapaz não chora né porque você sabe como que é né você tem que deixar você veio até aqui assistiu o vídeo gostou do vídeo e tu não deixou o like olha só quem tá aí ó deixa o like no vídeo e tudo vai ficar muito bem deixa deslike no vídeo que você vai acordar tá no além ó gente olha que interessante que você ficou até aqui vou te mostrar uma coisa que temos na nossa live vou pôr logo tudo aqui sei que vai acontecer aqui tá tudo zoado peraí mas quanta informação na tela é deixa eu puxar mais põe aqui e tá seguinte entra tendo sorteio de Riven você vê aqui em cima o sorteio ó lá em cima no nosso canal tem sorteio de Riven tem todo dia tem sorteio se eu fosse você eu participaria das lives da Trovo porque rapaz vale a pena vai pra mim que vale a pena vale a pena temos assim imagina de manhã você acumula ponto como funciona o sorteio gente assiste a live aquelas cinco minutinhos você ganha duas moedinhas o ticket pra comprar o sorteio custa duas moedas não é é aquelas cinco minutinhos você ganha uma moeda com dez minutinhos você já pode comprar um ticket tá então todo dia a noite temos live de manhã e live a noite a noite você pega os seus pontinhos todos durante o dia e vai estar usando pra comprar ticket mas a gente tem uma lojinha aqui na lojinha tem Volt Prime tem rapaz Sarin Prime e a gente vai trazer em breve pra lojinha a gente vai trazer um lote de 4 mil platina pra ser resgatado na lojinha como funciona isso gente acumula ponto tá e com os pontos você vai estar resgatando os itens na lojinha mais detalhe entra aqui ó na Trovo espero você aqui faça uma curtinha é de graça tô fazendo live lá todos os dias espero que tenham gostado do vídeo também e um agradecimento especial também a todo mundo que tá vendo pix pro canal falou gente então até mais tarde e deixa o like no vídeo hein se não já sabe o BBT não tá desoindo você é eu tô te falando fica esperto não falou gente tchau 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 tchau